A falta de medicamentos no Hospital Napoleão Laureano interrompeu o tratamento de pacientes com câncer, tá? Acompanhados pela unidade. A situação já foi sanada, mas foi causada por problemas no âmbito financeiro. O diretor administrativo, Rafael Rabelo, explica como fica o tratamento. Nós gostaríamos apenas, em nome do Hospital Napoleão Laureano, de repassar a mensagem de que os atendimentos relacionados à administração dos quimioterápicos tendem a ser regularizados já agora, no final dessa semana, daqui para o início da semana que vem. E aqueles que tiveram seu tratamento descontinuado por algum motivo podem nos procurar e também estaremos acionando o nosso serviço social para que entrem em contato com aqueles pacientes que precisam retomar o seu tratamento. É um hospital referência no câncer e que muitas pessoas dependem dele. Nós até fazemos campanha, ajudamos, mas é incrível como esse hospital só vive passando por crise financeira. Eu acho que está na hora de realizar uma auditoria nesse hospital, sabe? Tanta gente que precisa dele, mas são tantas denúncias, tantas coisas que a gente vem recebendo e é triste e lamentável. Sinceramente, eu acho que deveria ser realizada uma auditoria nesse hospital para colocar as coisas no lugar. Talvez com a organização de uma auditoria, esse problema deixe de ter. Porque é tanta gente que ajuda o hospital, é prefeitura, é Estado, é o povo. Enfim, deixa eu ver a situação.